E agora eu vou falar pra vocês, viu? Foi o tempo em que os famosos escondiam ter feito cirurgias plásticas. A Xuxa, ela não só revelou, como também contou os detalhes dos procedimentos que ela fez. Eu quero saber tudo, viu, Keyla? Me conta. Pois é, a Xuxa nunca foi desconder muito o que ela fazia, principalmente que ela falava que não gostava de fazer cirurgia, que não gostava de fazer cirurgia plástica. Bom, agora a Xuxa se rendeu, aos 59 anos, se rendeu a uma lipoaspiração. Diz que fez uma lipoaspiração pra tirar as gordurinhas do corpo. Também fez um outro procedimento lá de microagulhamento com radiofrequência pra melhorar ali a pele. Diz que tá feliz. Diz que ainda tá sem dor, foi aqui em São Paulo, ficou uns dias internada, já tá em casa, tá bem. Ela diz que o médico deve ter mexido bem pouquinho, porque ela quase não tá sentindo dor. E ela falou tanto na cabeça dele de que não queria mexer-se muito, não mudasse muito. Mas ela diz que tá bem, logo, logo ela vai mostrar o resultado. Quando tudo é feito com moderação, o resultado é sempre bom, né, Keyla? Ela só não pode errar a mão. É isso. Depois de ter um problema de saúde e deixar os fãs preocupados, veja quem apareceu na rede social, divertindo os seguidores, hein, oba! Na semana passada, o ator e humorista Renato Aragão deixou todos preocupados. Aos 87 anos, ele ficou alguns dias no hospital em observação, após sofrer um acidente isquêmico transitório. Um bloqueio temporário de sangue no cérebro. Agora fez questão de mostrar que está realmente ótimo. Com uma roupa colorida e pose pra foto, escreveu, Didi está on! Para a alegria dos fãs, né? A alegria mesmo, a gente gosta de ver o Renato, desse jeito, né? Mas os médicos explicaram pra ele, pra mulher dele, claro, ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de ir parar no hospital, mas o que aconteceu com o Renato, na verdade, foi um aviso do corpo dele pra ele se prevenir pra algo pior. Um acidente isquêmico, geralmente, ele vem antes de um acidente vascular cerebral, que é muito mais grave. Então foi um aviso do corpo do Renato, olha, você precisa monitorar isso pra que você não tenha um AVC. E agora ele vai fazer exames periódicos, com mais frequência, acompanhar a circulação sanguínea. Então, assim, de alguma forma foi um recado bom pra que ele se cuide mais, entendeu? E a gente torce aqui pra que você tenha muita saúde e continue aí divertindo a gente, viu? Um beijo pra você, Renato. E eu soube, eu queira, que a Stephanie Brito, a atriz, ela tirou o filhinho dela da escola que estava em adaptação, por quê? Então, a Stephanie explicou que o Henrico, em vez de ir evoluindo, né, aquela coisa de amadurecer, começou a voltar pra trás, dar sinais, assim, de que não estava nada bem na escola. Começou a chorar, começou a passar mal. Ela disse que até tentou uma readaptação, foi novamente à escola, ficou com ele lá alguns dias, mas que o menino estava sofrendo muito. Então o Henrico, que está com dois anos, ela falou, quer saber, nesse restinho de ano, vou tirar ele da escola, espero começar o ano que vem e tento novamente. Que as mães até tentam fazer as coisas no tempo dela, mas que às vezes as crianças não estão ali, né, pra fazer o que a mãe está esperando. Então, o ano que vem, ela vai tentar novamente. Ela disse que ela está fazendo isso sem culpa, gente, que ela achou que era o melhor pro filho dela nesse momento. É, ela conhece mais do que ninguém. É isso. Ela só tem dois anos também, né? É novinho, né? E a gente tem que entender o que o filho quer. Por exemplo, a Manu, pequenininha, ela batia na porta, ela queria sair de casa. Então, assim, o primeiro dia de aula pra ela foi a festa. Nem olhou pra trás, né? Não, e eu chorando, eu falava, gente, mas... Não está nem me sentindo, nem percebeu. Nem percebeu. Cada criança é de um jeito, né? É, é isso mesmo, aquilo que você falou. As crianças não são iguais, né? As pessoas são diferentes. Então, respeitar o limite de cada um. É isso. E nada melhor do que a mãe pra saber qual é o limite e conhecer melhor um filho, né? É isso. E bora ver quem é o brasileiro que foi parar em um telão na famosa Times Square em Nova York. Ronald é filho de Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues, mas seguiu passos completamente diferentes dos pais. Aos 22 anos, Ronald é um DJ de sucesso. A divulgação do trabalho na música estampou um telão na Times Square. Em um textão na internet, ele reconheceu os privilégios que teve ao longo da vida, mas relembrou a honra de ter uma foto em um dos lugares mais famosos do mundo como fruto do próprio esforço e de muito trabalho. Imagina só você ser filho da Milene Domingues e do Ronaldo e você não gostar de jogar futebol. Pois é o que aconteceu com o Ronald. Ele disse que durante muito tempo ele sofreu a pressão de ter dois pais boleiros e ele não ter a menor aptidão com a bola nos pés. Mas ele disse que a pressão não vinha dos pais, não. Vinha de fora. Que o pai e a mãe entenderam rapidamente que ele não tinha o menor jeito pra futebol, que a pegada dele era outra, e incentivaram ele a seguir um caminho que o coração dele mandou, que foi o da música. E foi o que ele fez. Ele disse que o equipamento dele de DJ, ele foi comprando conforme ele foi ganhando os cachês. Foi juntando dinheiro e comprando. Mas é claro que a ajuda do pai famoso foi muito bem-vindo, abriu muitas portas. Ele tem que reconhecer que o nome do pai dele abre muitas portas. Mas que ele gosta de conquistar as coisas sozinho também, viu? É, e a gente tem que, como a gente estava falando agora, a gente tem que reconhecer o que o filho realmente quer, o que ele precisa, né? Não gosta de futebol? Tá tudo bem, né? E agora é um sucesso como DJ. Muito bem. Agora, que atriz que quebrou o recorde de tempo sem respirar debaixo da água numa gravação? Gente, eu achei isso muito tempo, mas ela disse que ficou 7 minutos e 14 segundos. A Kate Weasley. Kate Weasley, estrela de Titanic. Bom, a Kate Weasley está agora no novo filme do Avatar. E eles tiveram um treinamento especial num tanque d'água para ir treinando cada vez mais a apneia, né? Essa capacidade de você ficar segurando o seu fôlego sem respirar um tempão embaixo d'água. E ela bateu o próprio recorde. Ela tinha feito 6 minutos e 14, e ela conseguiu ultrapassar isso. Chegou em 7 minutos e 14. Diz que quando ela levantou, ela chegou a perguntar se ela tinha morrido. Nossa! De tanto tempo que ela tinha ficado embaixo d'água. Você tem uma noção? Ela bateu o Tom Cruise que chega a ficar 6 minutos embaixo d'água. Pode isso, gente? É muito tempo. É um exercício. Diz que é um treinamento... É um diretor que é muito exigente. Então, ela disse que a princípio não era necessário chegar a tanto tempo embaixo d'água. Mas ela quis testar os limites. Como eles estavam fazendo esse curso de apneia, ela falou, vou ver até onde eu chego. Então, foi uma conquista dela, não foi uma exigência do diretor. Mas ela disse que na hora ela ficou com vontade de contar pra todo mundo que ela tinha batido o recorde do Tom Cruise. Mas é muito... Eu não consigo imaginar 7 minutos embaixo d'água. É muito tempo. Também não. É muito tempo. Até pra quem é profissional, é muito tempo, né? Exatamente. E olha só, alguns famosos não têm mais o que inventar, né? E um cantor tá andando por aí com um colar de 42 diamantes. Agora, calma, que os diamantes têm uma explicação. Um para cada mulher com quem ele pensou em se casar, mas desistiu antes do pedido oficial? Vou entender essa história. O cantor Drake é conhecido por criar moda. Mas, desta vez, passou dos limites. Com a ajuda de um designer de joias das celebridades, ele criou um colar feito um diamante para cada mulher com quem já sonhou se casar. Resultado, a peça tem 42 pedras e está avaliada em mais de 30 milhões de reais. O colar ganhou até um nome. Foi apelidado de noivados anteriores. E a lista de ex de Drake é bem longuinha. Tem nomes famosos, como a modelo e apresentadora Tyra Banks e a cantora Rihanna. Pois é, gente, mas o colar, esse colar de mais de 30 milhões aí, ele não está fechado. Drake pode adicionar novos diamantes caso ele se interesse em se casar com uma nova pretendente, né? Pode aumentar aí o número de diamantes do colar do Drake. Mas cada diamante é o valor que ele gastaria numa festa de casamento, entendeu? Ou então o diamante que ele daria para a noiva. Eu acho que é um diamante para cada anel de noivado. Não, ele pensou no divórcio, que é mais caro. Então era melhor fazer com quem sou. Ele pensou em casar. Se eu tivesse pensado, né? Eu me apaixonei pelo Tom Cruise, Brad Pitt, né? Todo artista que eu vi em algum filme, eu me apaixonava e pensava em casa. Imagina o que eu dava volta esse colar aqui. De criança, eu estou falando.